E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de última hora que acabou chegando aqui pra gente, onde um grande ator da Globo, Rafael Cardoso, ele passa por uma cirurgia no coração às pressas e a Globo emite um comunicado. Olha só, esse grande ator, Rafael Cardoso, é um dos maiores nomes e galãs da nova geração da Globo e tem emendado uma novela atrás da outra, desde que despontou no filme Do Começo ao Fim, em 2009. No momento, o artista está no ar em nada menos do que quatro novelas simultâneas na maior emissora do país. Ele pode ser visto na reprise de Vale a Pena Ver de Novo, como Gorgito, em Tititi, em seguida, na edição especial A Vida da Gente, como Rodrigo, e em Salve-se Quem Puder, ele faz o papel mais recente como Renzo e, por fim, os fãs podem observar ele como ator na pele do conzinheiro Vicente, na edição especial de Império. Por mais que o ator possa ser visto com tantos horários, ele precisou passar por uma cirurgia no coração às pressas e, por conta disso, emitiu um comunicado através de seu perfil oficial nas redes sociais para acompanhar os seus fãs e dizer que está tudo bem com ele. A publicação começa com o ator falando que ele precisou implantar um desfibrilador cardíaco, pois foi constatado que ele tinha biocardopatia hipertrófica congênita, mesmo que ele tenha vivido a tudo isso sem nenhum problema até o momento, só que isso evolui para a fibrose no músculo do coração, que o coloca em risco de vida. Ele continua a postagem com o seguinte, É isso que o desfibrilador evita. Agradeço ao Dr. Fabrício Braga, que me diagnosticou, e ao cirurgião Dr. Alberto Saad e a equipe que hoje implantaram o desfibrilador, e a equipe do hospital Copstar, pelo cuidado e carinho. A cirurgia foi rápida, estou me sentindo muito bem e amanhã mesmo já volto para casa, Diz o artista na publicação, como era de se esperar, seus fãs e seguidores encheram a publicação de mensagens de melhoras e boa sorte ao ator, que tem um perfil no Instagram com 2,5 milhões de seguidores. Olha aí galerinha, deixa sua mensagem de apoio a esse grande ator, que agora vem passando por esses maus bocados, se você gosta dele, deixa aí nos comentários. Um grande beijo e um forte abraço, espero vocês no próximo vídeo, tchau tchau.